NINTENDO BAN Então se você atualizou sem querer o seu console Não esquente que eu acho que uma, duas, três semanas no máximo Você já vai poder voltar a jogar Se você pretende desbloquear seu console Então olha ali o modo de voo sim Comunicação com os comandos Bluetooth sim NFC é só se você tiver amigo Então já deixa o seu console no modo de voo Caso você tenha comprado um videogame novo agora Um usado e ele ainda não está atualizado E você quer desbloquear Aconteça o que acontecer mesmo Que quando você põe o cartão ali e peça para atualizar Não atualize na internet Senão não vai ter como desbloquear por enquanto E tome muito cuidado quem usa YouTube Quem usa qualquer aplicativo que use a conexão com a internet Mesmo usando o modo Stealth do AXOS Ou usando aqueles DNS modificados É uma boa hora para você ver se realmente vale a pena continuar utilizando Porque se acontecer alguma coisa ou der algum erro E atualizar sem querer Já era teu desbloqueio e vai ter que esperar Então eu particularmente Qualquer coisa que envolve internet Para mim agora seria uma boa hora para cortar E eu só gosto de usar esse tipo de coisa Ou só recomendo de verdade Quando tem uma versão disponível para a versão atual da Nintendo Porque se der alguma coisa errada atualizar Você não fica sem o desbloqueio Mas lógico, isso aí é opinião pessoal E cada um faz o que acha melhor Um abração a todos E até o próximo vídeo